11, 11 jogadas, 34 para terminar, olha a bola na área, cruzamento foi feito, a emendada, bateu na trave, cabeçada do PEC entrou! Gol! Gol! Do Machão da Gama, Gagá, Gabi, Gabriel PEC, peixinho depois da bola bater na trave, na pressão do Vasco da Gama, aos 11, abre a contagem, gol! Gol! Esse é mais do que gol, é golaço, é uma jogada de garra, de vibração, um gol com a cara de cimento do CSN, cimento do CSN mais do que pode, é fortasso, é o Vasco na frente, 1 a 0, Gabriel PEC, camisa 11, foi aos 11 minutos do segundo tempo, e aí o Wellington! E aí que o lance está sendo revisado, garotinho, mas foi um lance muito rápido, a bola, o lance começa com o lançamento, né, do próprio Zé Gabriel para o Paulo Henrique, a bola sobra, depois de um toque do Sebastião na trave, vem de cabeça o Gabriel PEC e faz o gol, lance sendo revisado, e o Vasco sai na frente, Gabriel PEC escreve o nome dele na história do jogo, por enquanto, 1 a 0 para o Vasco! A tua observação dela, Aranha! Você mete o ponto gol, 53, quase 54, vamos até 55, olha o corte ali para a sede, virando na meia direita, encontrou, orelhano, parte para o ponto do ataque, Alex Teixeira estava impedido, por isso ele penetrou livre, pode uma cara, atirou, entrou! Vasco! Gol! Do machão da gama! Orelhano, 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 o Alex Teixeira estava impedido, estava atrapalhando, orelhano partiu para dentro e colocou no cantinho livre, 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 aos 52 minutos, 52 minutos no segundo tempo, não, é mais, é mais, orelhano, orelhano, aumenta essa vantagem do machão da gama, O Vasco está mais lá do que nunca, dando alegrias à sua galera, depois de tanto tempo, orelhano, 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 com a camisa número 14! Doze, faz machão da gama 2, Cuiabá 0, valeu! Gol! Esse é mais do que gol, é golaço, uma jogada de garra, de vibração, um gol com a cara de cimento do CSN, cimento do CMCN, mais do que forte, é fortasso! E aí o Wellington! Como valeu, garotinho, como valeu! Agora sim, me permita, parece ser a estreia do Orelhano, é esse argentino que todo mundo falava na Argentina. O Praxedes tocou para ele e ele avançou. Na frente dele tinha o Alex Teixeira, ele fez que ia passar a bola, tocou entre os dois zagueiros e caminhou. Com sabedoria, tocou no cantinho esquerdo, para fazer 2x0 para o Vasco! O Oredito escreve o nome dele na história do jogo! E a nossa aí é o 55, 55 do segundo tempo!